Olá Karatecas e lutadores, bem-vindos ao dojo da BDK Karate Gabriche. Eu sou o Sensei Gabriche e hoje vamos continuar a nossa série de defesa pessoal no Karate. Aí você vai perguntar, Sensei, mas defesa pessoal, cadê as facas, cadê as armas? Karate é uma arte de defesa pessoal para se defender de um ou mais oponentes armados ou não, com as armas que existem no Karate, tá certo? E hoje nós vamos tratar de um golpe muito interessante, utilizada na maioria das artes marciais, que é o chute circular, conhecido no Karate como Mawashigeri. Vamos ver as suas variações e as suas oportunidades de aplicação, área-alvo e uma série de curiosidades. Fique comigo até o final do vídeo, que vai valer a pena, você vai gostar bastante, ok? Vem comigo! Vem comigo! Vamos demonstrar algumas variações do chute Mawashigeri. Mas primeiro gostaria de fazer uma pergunta para você. No Karate é permitido chute abaixo da cintura, nas pernas? O que você acha? É claro que sim, não é permitido chute nas pernas, nas competições de Karate. Então muitas pessoas vêm com essa conversa, ah, porque Maitai chuta as pernas, Karate não chuta. Na competição! Se você é Karateca, você sabe muito bem. É só olhar nos Katas e ver as aplicações de golpe nas articulações, principalmente das pernas. São os golpes mais eficientes, certo? Então resolvido esse problema aí, né? Que fala, ah, porque no Karate não usa cotovelo, eu gosto de Muay Thai, gosto... Olha, por quê? No seu Karate não tem? No meu tem, no seu tem? Tem também. É, só ver os Katas, né? Nas aplicações, não pode ser utilizada nas competições. Esclarecida a dúvida aí, né? Então vamos nós ao treinamento. Antes de prosseguirmos com os treinamentos, gostaria de mostrar para vocês alguns vídeos com atletas que têm, assim, muita experiência nas artes marciais, aplicando os golpes Mauá Shikiri e também a aplicação nas competições de Karate de não contato, WKF. Neste vídeo estamos vendo o Sensei Miki Uyahara mostrando tecnicamente como é o Mauá Shikiri no Karate tradicional. E na sequência, estamos vendo um dos Karatecas de maior destaque no MMA, o Dioto Matida, aplicando o Mauá Shikiri. aqui, você nota algumas aplicações. Essa, por exemplo, pegou com a Canela, né? Agora esse atleta, a Pes Rotten, muito forte, um grande campeão. E o Mirko, com suas aplicações de Mauá Shikis poderosos, né? Novamente, pegando com a Canela em seu oponente e o levando a nocaute, né? Aqui, uma aplicação, numa região mais baixa na perna, muito eficiente, como eu disse já anteriormente no vídeo. Na sequência, vemos a aplicação do Mauá Shikiri nas competições de Karate de não contato, da WKF. Uma grande eficiência e habilidade de seus atletas, né? Karate competitivo de não contato, mas de uma grande habilidade e demonstrando um grande controle nos golpes. Vamos demonstrar algumas das variações do Mauá Shikiri ou do chute circular para você. Ok, Senpai? Os. Kamai. Primeiro que ele tem a variação da perna da frente e da perna de trás. A altura não é tão importante assim, né? Um chute alto, por exemplo, né? Um chute alto, ele tem menos equilíbrio e menos potência, mas também a área alto é mais frágil. Sim. Compensa, né? Por que que a gente puxa a perna rapidamente e recupera na hora dos chutes, né? Por que puxar as pernas? Porque se você deixar a perna, o adversário agarra e você está sem equilíbrio. Então, chuta-se, puxa rápido e recupera rapidamente o equilíbrio. Então, talvez chute nas pernas seja mais eficiente na defesa pessoal, que é o que nós estamos falando. Certo? Agora vamos às variações. Você pode aplicar o chute com o peito do pé. Você já viu várias vezes, né, Senpai? Mauá Shikiri, né? Peito do pé. Isso é uma mais, é uma variação do Mauá Shikiri. Para amenizar um pouco o seu impacto, principalmente usado nas competições. Inclusive usa até protetores, né? Usa o peito do pé. Um chute muito eficiente, esse sim usado muito pelo pessoal do Muay Thai, é o chute aplicado com a canela. A área alvo, chega para cá um pouquinho, Senpai, é essa aqui. Muito dolorosa aqui e também na parte interna da coxa, tá? Batido com a canela. No Karate, a gente utiliza muito o chute com o Koshi, né? Dá a mão aqui, Senpai, pode abaixar aquela mão aqui. Aqui, né? Muito eficiente, tanto aqui quanto no rosto, quanto na coxa, né? Com o Koshi, ele é muito poderoso. Então, nós já vimos aqui, três variações, né? Com o peito do pé, com a canela e com o Koshi. Independente da altura. Uma outra variação bem interessante, é essa aqui, que você pode utilizar por baixo da guarda. Pode ver que o chute sai quase que reto, né? Tecnicamente, Mauashigeri, joelho alto, né? Joelho alto, para aplicação. Mas, muito utilizado em competições, né? Nessa posição. Aqui, em competição, é peito de pé. Mas, defesa pessoal, mesmo que ele defenda, você consegue... Parece o Maigueri, né? Sim. Ó, Maigueri, um pouquinho circular. Entra fácil. Se a guarda está baixa, você pode utilizar por cima e virar bem o joelho, para aplicar também. Chutes altos, né, Senpai? Pode ser aplicado com as três armas, né? A aplicação pode ser com o peito do pé, devagar, Senpai. Com o peito do pé. Com o Koshi, né? Koshi. E com a canela também, né? Pegando com a canela aqui. Muito eficiente. Isso você está vendo, assim, algumas variações. Parece tudo Maigueri, né? E é. Tudo circular. Porém, de formas diferentes. Então, as pessoas, às vezes, criam algumas polêmicas, né? Maigueri é com a canela. Maigueri é com o Koshi, é com o peito do pé. Tudo é Maigueri. Depende da situação. E depende muito da arte que está utilizando. Por exemplo, o pessoal de Kyokushin chuta muito Maigueri, né? Na trocação aqui, tá, tá, na mão, na mão, na mão. E aqui de canela, de canela. E também, é, usado até com o tornozelo, né? Muitas vezes. Duas entradas que eu gosto muito de aplicar como defesa pessoal, são essas agora. Ele chuta Jodan Mawashi, antecipa com o próprio Mawashi, dentro da coxa e em cima do joelho, tá? Vamos lá, sim, pai. Posso dar desse lado, por gentileza? Posso devagar, mais uma vez. O bloqueio e a antecipação com a perna. Há uma esquiva, né? Esquiva, golpeando. Yeah! Muito bem. Mais uma aplicação. Essa é bem defesa pessoal mesmo. Ele vai chutar Mawashi. Eu vou defender com essa mão. Vamos mostrando aqui pra vocês. E já seguro. Antes que ele possa me atacar, tiro o equilíbrio. Derrubo. Aqui, chave de perna tá pronta, ó. Opa! Seguro essa perna pra que ele não possa. Se eu soltar aqui, ele me junta. Seguro aqui. Se não for o suficiente, posso mudar de posição. Vindo pra cá, aí eu passo pra uma chave de pé e joelho. Se eu rodar, dá até medo de fazer, né? Porque ele tá realmente contra a articulação. Muito poderosa, muito eficiente e perigosa. Tem que ser usado na defesa pessoal, mesmo em último caso. Vamos fazer mais uma vez ou você vai? Posso? Desse lado aqui agora? Desse lado agora. Cuidado pra não tomar o golpe. Se ele chutar, você não conseguir defender e tomar o golpe. Você não vai ter condição de continuar. Ou bloqueia com esse braço. Como foi visto nas outras. Ou bloqueia com esse aqui, passando esse por cima. Aqui é melhor. Mas aqui tá travado. Deveza. Roda pra não ficar pesado. Trava. Chave de pé. Rotação. E torção. Próximo. 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 Próximo no final. Vamos lá. E como se defender de todos esses ataques eficientes? Podemos utilizar as mãos e pernas. Muito utilizadas. Vai sair. Ai, um, um. Defesa risa o quê, né? Funciona bem. Pra defender chute nas pernas. Ele vai chutar a perna, né? Ai, já entrou. Nas pernas. Risar o quê, né? Oh, um. Ah, um bloqueio. Mais uma vez, senpai. Bateu. Epa. Bloqueou. Cuidado com essa aqui, hein? Essa aqui já quebrou muita gente. Mauá, Shigiri. Defesa de joelho. Não de canela, né? Joelho aqui, ó. Já custou muita, muita canela aí. É. Ele se deu mal, né? O chute é muito forte. Apara com as próprias pernas, né? Mauá, Shigiri. Você faz um, dois, três. Bloqueou. Tá dentro. Agora, a defesa, Tio Dan, aqui, né? Vamos trocar um pouquinho o lado aqui, senpai. Acontece, às vezes, do golpe passar. Um. Pegar. Aqui já era, hein? Aqui já entrou. E já quebrou. Então, aqui. Um. Defesa. Baixo. Defesa alta. Vai que o chute venha na cabeça, né? Bloqueio. E aqui também. Katar, rei, an, yon, dan. Aqui tem uma saída que a gente utiliza aqui para entrar para cá. Que no confronto é muito legal. Bloqueou. Já está batendo. Agora, eu vou agarrar o meu oponente. Ele chutou. Um. Olha bem. É uma mão aqui. A outra já está travando aqui. Mas vai lá e ele pode socar aqui. E vai. Então, é hora de desequilibrá-lo. Certo? Agarrou. Vai entrar. Um. Derrubou. Aqui tem uma oportunidade boa. Mais uma que a gente usa muito é jogar o oponente, travar as suas pernas e golpear. Tanto essa defesa quanto o rosto, muito parecida. Vamos fazer aqui no rosto, senpai. Não adianta defender assim, né? O chute vem, defender assim. Não defendeu, né? Arrancou a cabeça. Está voando lá. Bloqueia e pega. Juntou. Bloqueou. Bloqueou. Ele vai tentar me atacar. Ataquei, segurei, desequilibrei. Ele já está caindo. Ele é muito pesado para mim. Técnica que a gente usa aqui no treinamento. Entra. E gira o oponente. Gira, gira, gira. Fica leve. Daqui, ele já está todo aberto, né? Fácil de acabar com a luta. Bloqueou. Um. Prende a perna. Mão, protegendo. Igual. Ele está todo dominado nessa situação. E não fala que não dá para aplicar, porque eu já vi muitas vezes, já apliquei também. É uma questão de treinamento. Está certo? Então, olhe bem. Ele chutou. Chutou. Bloqueei. Catei. Se você girar, ele fica levinho. Fica levinho. Você conduz ele. Ele, bateu. Dá para carregar. Se você levar de costas, aí já é perigoso. Né? Um detalhe. É, goshin jutsu, defesa pessoal, não tem queda segura. A segurança está em competição, em treinamento, né? É, senpai. Ele vai aplicar um maigueri aqui em mim. Ixi, peguei. Né? Catei. Levantei. Ou, é de cabeça mesmo, ó. De cabeça. Não é para colocar no chão. É para enfiar a cabeça dele no chão. Foram, mas é muito perigoso. Pode machucar. Não é goshin jutsu. Não é defesa pessoal. Então, meu amigo, como diz o senseiênio, né? Quem mandou entrar na briga? Não entra. Não faça essas bobagens. Né? Evita. Faz tudo direitinho. Agora, na hora da defesa pessoal, você vai querer colocar no chão para não machucar o oponente. É complicado. Tem uma passagem muito interessante. Eu até ia contar em outro vídeo. Vou contar nessa aqui mesmo. Eu tenho um dos meus professores. Não vou citar o nome porque aconteceu com ele. Foi real, então. Né? É um professor que ele fez muito curso de defesa pessoal. Todo curso que tem de defesa contra faca, contra revólver. Ele fez curso de ninjitsu. E conhece muito defesa pessoal. E numa viagem para Foz do Iguaçu, foi abordado. Dois rapazes com uma arma. Apontou a arma. E tirou a arma. Tirou, mas a arma aqui. E ele ficou lutando com o rapaz. Até conseguiu dominar a situação. Saíram correndo para encurtar o assunto. E... Só que ele correu o risco. Se o outro está armado, teria atirado nele. Né? Aí ele disse uma coisa para mim que eu gostaria de repassar para vocês. Que é muito interessante. Eu fiz todos esses cursos. Mas nenhum instrutor falou para mim que o negócio era de verdade. Que eu tinha que ter pego o cara e ter quebrado o braço dele. Eu tinha que ter arrancado aquela arma na mão dele e cabado com ele ali mesmo. Né? Olha bem. Isso aí não é agressividade. É agressividade. É a situação. Né? Ele tinha que ter resolvido. Ele correu o risco de perder a própria vida tentando fazer uma defesa pessoal de uma maneira que é treinado. Né? Se eu digo assim, tiro daqui, puxo para cá, arranco daqui, vem uma faca, eu defendo aqui, saio para cá. Cuidado com isso. Cuidado com a defesa pessoal de treinamento e com a realidade. Se tiver que utilizar, aplique. Aplique e aplique com vontade. Tá? É a sua vida nas mãos do outro. Tá? Então, por isso, temos que evitar. Né? O bom lutador é aquele que vence sem lutar. É outra historinha também aí do Karatê. Que explica muito bem como é esse tipo de atitude e essas vitórias. Tá bom? Evite. Mas no caso de não poder evitar, aí tem que funcionar. Tem que ser eficiente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembrando, nós estamos fazendo aqui de uma maneira didática. Ensinando. Ensinando a parte técnica. O bunkai. As defesas. As possibilidades. As variações. Área alvo. Todas essas técnicas. Não estamos entrando diretamente na defesa pessoal. Se torcendo tudo aqui. Porque é aula. Tá bem? Espero que isso possa ter te ajudado bastante. Como é que é? Lá, seu pai. Se inscreve no nosso canal aí. Falar que nem o Chico lá, né? Você tá aí assistindo o vídeo até agora aí? Já? Clicou lá? Já deu joinha? Já deu joinha? Se inscreva no nosso canal. Dê os seus comentários. É muito importante pra nós. O canal tá crescendo. Graças a vocês. Então, continuem participando junto com a gente. Né, Senpai? Vamos encerrar então? Vamos lá. Pessoal, os. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Matane!